Olá e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal, hoje venho-vos mostrar a minha receita de iogurtes naturais e caseiros. E num dos meus últimos, acho que foi o penúltimo vídeo de compras que eu mostrei aqui no YouTube, falei-vos que tinha comprado pacotes de leite de cordo, que era o leite que eu usava para fazer os meus iogurtes caseiros e muita gente ficou curiosa acerca da minha receita de iogurtes. É uma receita super simples que eu vos vou mostrar. Eu nesse vídeo também comentei que queria experimentar fazer iogurtes com leite magro ou com leite meio gordo porque o pacote de um litro sai bastante mais barato do que o leite gordo, é cerca de 20 centímetros de diferença, mesmo entre marca branca. Só para vos dizer que entretanto já experimentei fazer com leite magro e as duas colheres de sopa de leite em pó. Não ficou fantástico, é assim, fica iogurte sólido, come-se, tem o mesmo sabor, o problema é a consistência. Eu sou muito fã daquele iogurte grego e que é cremoso, não tanto o sólido sólido, mas o cremoso. E com o leite gordo e com o leite em pó eu consigo criar essa consistência. Com o leite magro ficou sólido, mas não ficou cremoso, para além de que criou bastante soro aquele líquido que fica por cima do iogurte, pronto, que não gosto tanto. Eu comecei a fazer iogurtes líquidos, deve fazer se calhar já há um ano, se calhar nem tanto, não sei porquê, uma colega minha deu-me esta receita e eu gosto imenso de iogurtes sólidos e líquidos e realmente na pressa, no trabalho, dá muito mais jeito de comer um iogurte, granola também já tenho feito e misturo e é fantástico, mas a maior parte dos iogurtes que existem têm muitos açúcares, têm muitos aditivos, muitos conservantes, muitos aromas, são deliciosos, contra isso não tenho argumentos, mas se nós formos ver os rótulos, os iogurtes têm bastante açúcar. Há uns de pinho doce que são feitos tal e qual como antigamente e tem o sabor daqueles que eu faço agora, que até foram dos últimos que eu fui comprando, os do Lidl naturais da BioOrganic também são bons, mas têm alguns conservantes, alguns aditivos, enquanto que o do pinho doce é só leite e fermentos láteos. Acontece que a comprar iogurtes no supermercado o gasto de plástico é imenso, é o cartão que vem embalar os iogurtes, as próprias embalagens onde vêm os iogurtes e é um grande desperdício, um grande lixo. E então eu comecei a decidir, a minha colega começou a fazer iogurtes casais em casa, disse uma receita que eu não tinha ciência nenhuma e eu comecei a fazer iogurtes em casa. Realmente, se calhar o preço não fica tão em conta, uma vez que eu depois meto na máquina a fermentar, mas sei o que é que lá está dentro, ponho em embalagens de vidro, portanto poupo no plástico e no cartão e só por si já me compensa. Para fazer os iogurtes, nós só precisamos, pelo menos aqueles iogurtes que eu faço, só precisamos de um iogurte, no meu caso uso iogurte natural e é um daqueles que sobra dos meus caseiros, fermento em pó e leite. Há quem não usa fermento em pó, usa só iogurte e leite, eu acho que nunca experimentei dessa maneira, gosto de usar a leite em pó para criar aquela cremosidade que eu gosto nos iogurtes. O primeiro passo é desfazer duas colheres de leite em pó num iogurte, portanto eu ponho duas colheres de leite em pó, misturo o meu iogurte e obtenho uma pasta, eu gosto de fazer isto porque se eu misturar tudo e envolver o iogurte fica com aqueles grumos e não fica tão bom, portanto eu ponho o leite em pó e o iogurte até ficar uma pasta, quando fica a pasta eu vou adicionando aos poucos e poucos o leite até ficar tudo homogéneo. Antigamente eu ponho diretamente na cuba da panificadora, deixava fermentar, no dia seguinte mexia e depois a ponho nos copos, mas dá muito menos trabalho se eu puser o preparado logo nos copos e fica bastante melhor porque o iogurte não perde aquele cremoso, não deixa de ficar menos sólido se eu depois no dia seguinte tiver misturado que estiver logo nos copos, por isso eu ponho logo nos copos e ponho na panificadora, tem o programa de iogurtes que fica 8 horas a fermentar durante a noite, no dia seguinte tiro os iogurtes da máquina, os iogurtes arrefecem um bocadinho cá fora e depois vão ao frigorífico para solidificar mais um bocadinho. Os iogurtes podem ser feitos com vários ingredientes, eu já experimentei com blacha maria uma receita da bimbi, não gostei particularmente porque a blacha afundou, ficou muito no fundo, há quem faça iogurtes de chocolate, quem faça iogurtes de melango, é todo mundo, eu não adiciono açúcar porque acho que não tenho necessidade, gosto dos iogurtes naturais, mas há quem goste de iogurtes com açúcar, ponho aquilo que acha que devo levar, que acredito que ainda seja menos do que os iogurtes de compra costumam ter e é todo mundo. Quem tiver bimbi pode também fazer na Varoma, a vapor e faz lá a fermentação, quem não tem bimbi pode fazer como a minha colega me ensinou, que basicamente é por os ingredientes, portanto o leite em pó, o iogurte e depois o leite, tem aquela solução, aquilo preparado, vai ao fogão, fica depois com o tremómetro ou com o dedo, como vocês quiserem, começam a aquecer até os 50 graus, quando está a 50 graus põem nos copinhos e abafam no forno, o forno também pode estar já pré-aquecido a 50, desligam o forno, fica abafado e fica 12 horas no forno, os iogurtes abafados, portanto com pano, como acharem melhor, há quem põe no micro-ondas também, há quem tenha iogurteiras, portanto depois põe na iogurteira, eu tenho a panificadora que tem a opção de iogurtes e ficam também com iogurtes, por isso não precisam de ter máquina do pão, não precisam de ter bimbi, só precisam mesmo de ter iogurte, leite em pó, leite e os frasquinhos, os frasquinhos eu não comprei nada específico, quando fiz a transição de iogurtes de compra para iogurtes caseiros, comecei a comprar iogurtes em embalagens de vidro para depois aproveitar, fui também aos chineses e comprei recipientes de vidro com tampa, que dão muito mais jeito para ir para o trabalho, mas se não tiverem com tampa e quiserem aproveitar recipientes de vidro de outros iogurtes, podem também fazer uma técnica que eu uso, que é, sabem aquelas coisas para substituir o papel de alumínio e o selofan da cozinha, que há no IKEA, há várias marcas que são para tapar legumes, para tapar embalagens na realidade, para não se gastar tanto plástico, eu uso um desses tampinhas, desses, nem sei que material é que é aquilo e ponho nos meus copinhos e não sai nada por fora e fica impecável e funciona também como tampa, é mais uma maneira sustentável de poder transportar os nossos iogurtes. Espero que tenham gostado da minha receita, experimentem, se por acaso já fazem iogurtes que às vezes em casa, digam-me como é que fazem, se difere muito da receita que eu uso ou não, que tipos de iogurtes é que vocês já experimentaram, com que sabores, que eu gostava muito de saber, para experimentar também, porque realmente eu acho que o mundo da cozinha é o mundo e espero que tenham gostado, se gostaram por favor deixem o vosso gosto para eu saber se vocês gostam deste tipo de vídeos, subscrevam se seguem o meu canal há algum tempo e não são subscritos e se quiserem continuar a receber notificações pelo YouTube, neste caso, se quiserem receber notificações pelo YouTube, ativem o sininho das notificações para saberem sempre que eu publico o vídeo. Temos num próximo vídeo. Tchau!